Tem a investigação sobre uma queda de elevador em São Paulo. Presta atenção nessa história porque a vítima fatal era a mulher de um porteiro do prédio. Um desastre que interrompe uma história de amor e de cuidado. Começou ainda na infância. O relógio do elevador marca meio dia e meia. Um homem sai e uma mulher entra. Eles se cumprimentam e ela aperta o botão do quinto andar. O elevador passa direto e vai até o sétimo, onde dois homens aguardavam. Eles entram e a mulher aperta novamente o quinto andar. O elevador começa a descer e quando a mulher se prepara para sair, de repente, ele perde o controle e despenca. Um segundo depois, o elevador cai no térreo e fica completamente destruído. Repare nesse outro vídeo. O homem que aparece correndo é o mesmo que tinha saído do elevador pouco antes. Ele é o Gildélio, porteiro do prédio. E a vítima era a esposa dele. Adriana trabalhava para uma família no condomínio há 11 anos. Eu acompanhei no monitor, olhando a minha esposa subindo, tudo normal. Quando desceu, eu saí disparado. Os dois homens, que também estavam no elevador, foram socorridos em estado grave, mas já estão em casa. Adriana sofreu várias fraturas, ficou internada por uma semana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O coração está espedaçado. O coração meu está... Eu estou tendo que ter força para trabalhar, para seguir a vida, porque tem que trabalhar. Adriana e Gildélio cresceram juntos na Bahia e ficaram sem se ver por quase 28 anos. Se reencontraram em São Paulo e resolveram viver juntos. O casal tinha acabado de voltar de férias. Ela teve a história dela, ela teve a minha. Reencontramos e tivemos a oportunidade de viver esse amor da infância durante seis anos. Essa foto foi tirada por Gildélio logo depois do acidente. Segundo ele, essas peças se desprenderam do elevador. Peritos estiveram no prédio e um laudo deve indicar o que pode ter causado o acidente. O prédio existe há mais de 60 anos. Nesse período, o elevador não foi substituído. Passava apenas por manutenções obrigatórias. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso é investigado como morte suspeita e lesão corporal. E que as equipes buscam provas e ouvem testemunhas para esclarecer os fatos. A empresa administradora afirmou que não tem nada a ver com a situação e que mais informações são de responsabilidade direta do condomínio. Nós procuramos o síndico, mas fomos informados que ele não estava. Até o momento da gravação dessa reportagem, o síndico não retornou o nosso contato. Esse especialista explica que elevador é um meio de transporte seguro e acidentes são raros. Mas para evitar problemas, a manutenção preventiva precisa estar em dia. E o que nem todo mundo sabe, ela deve ser feita uma vez por mês. É um conjunto de itens que precisam ser verificados. Então eles têm que estar fixados corretamente, não podem estar enferrujados, corroídos. É uma manutenção preventiva séria que tem que ser feita minuciosamente. Mas é um item que não dá defeito de um dia para o outro. E algumas peças, mesmo que sejam resistentes, precisam de atualizações. Um elevador, um cabo de aço, um prédio residencial pode durar tranquilamente uns 20 anos. Normalmente, a partir de 20 anos de vida útil, o equipamento começa a sofrer algumas atualizações tecnológicas, algumas substituições de componentes mais robustos, como cabo, polia, serviços de motor, serviços de máquinas. Gildélio espera que as investigações apontem os problemas que causaram o acidente e que, se houver um culpado, que ele seja punido. Eu busco justiça. É a única coisa que eu quero é justiça. Desesperador. Espaço aberto para todo mundo falar. Além da tentativa de falar com o síndico do prédio, como você viu na reportagem, a gente também procurou a administradora do condomínio, que ainda não retornou o nosso contato. Bom, a empresa responsável pela manutenção do elevador, a Atlas Schindler, disse que está contribuindo com as autoridades para apurar as causas do ocorrido. Ela informou também que já tinha recomendado, por mais de uma vez ao condomínio, a modernização do equipamento.